Olá, bem-vindo! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou fazer a flor angélica e para fazer essa flor eu vou usar verde cítrico e branco. A cepla eu cortei um quadrinho de mais ou menos seis centímetros e recortei as pontinhas aqui. A folha é muito simples de fazer, não precisa nem passar molde para você. A folha é uma coisa muito simples de fazer e para fazer o molde da flor eu usei o próprio pisador, coloquei assim e risquei e cortei. Eu vou usar o pisador angélica que é este aqui. Vou usar este pisador aqui que é o liro folha. Ele faz tanto liro quanto folha. E eu vou mostrar como que eu tintei. Eu vou iniciar com a flor. Vou usar a tinta para tecido rosa escuro. Vou dar uma molhada no pincel aqui, secar um pouco, não muito, para ele ficar hidratado. E aqui é uma pintura muito fácil. Ó, eu vou pintar a metade da peça com cor de rosa, assim ó. Isso eu vou fazer de um lado e outro. Ó, pintei de um lado, colar o pincel, né, para tirar o rosa e agora eu vou usar a tinta verde. Esse aqui é de... É de tinta acrílica. Mas você pode usar de tecido mesmo. Esse aqui é o verde pistache. O verde pistache, você pode usar o de tecido mesmo, o BVA, qualquer um que você tiver aí. E eu vou pintar a outra metade aqui, ó. Isso vai ser feito de um lado e outro, ó. Agora, para pintar a folha e a cépala, eu vou usar essa mesma tinta rosa aqui, cor de rosa, que eu pintei. A pétala da flor, eu vou pintar aqui, ó, com a cor de rosa. Pinto de um lado, não passe muita tinta, tira o excesso. E do outro. O ideal é ela ficar um pouco mais suave aqui. Assim como essa aqui tá ficando. A outra ficou muito escura, mas sem problema, não tem problema. Então, fica assim, ó. Vou espalhar mais essa aqui. E o mesmo eu vou fazer com a cépala. Vou pintar as pontas da cépala aqui, ó, de um lado aqui, as metades aqui de um lado. Ficando assim, ó. E basta pintar de um lado. E agora, vamos moldar essas peças. Eu já tô com a minha sanduicheira aquecida aqui. Eu vou colocar aqui pra aquecer. Vou usar pra um jeito. Eu vou deixar esse kit com essas duas peças na minha loja na Shopping, caso você se interesse. Eu coloco os kits porque pra você comprar uma peça só não é viável. Tem, às vezes, paga frete, né? Então, dá até um limite, né? Pra você não pagar frete. Então, o kit sai mais em conta e na hora de você comprar, você... A hora que você fazer o pedido, você vai lá e selecionar cupom, né? E se você tiver cupom pra frete grátis, você seleciona o cupom de frete grátis. Aí você ganha o frete, né? Porque nós, os vendedores, nós já pagamos o frete pra Shopping. Ó, então, aqueci bem, ó. Essa flor é muito bonita, né? Essa angélica. Você pode fazer a sépla com esse próprio frisador também, viu? Olha só, ó, como que ela é bonita, ó. Aí agora vamos frisar a folha. Esse EVA aqui é muito bom, ó, é o EVA Haiti. Eu comprei na Shopping também. Caso você se interesse, eu vou deixar o link também desse EVA. É um EVA muito bom, ele é de 60 por 40, de 1 milímetro e bem. Mas esse EVA, ó, ele não encolhe, ele não enrola lá no sanduicheiro. Ó, excelente. É porque tem um EVA, se a gente coloca lá, ele queima, ele encolhe demais. Outra hora ele... Ele fica, né? Ele queima, né? Enrola demais e encolhe muito. Esse não, ele é uma textura muito boa. Fica massinho ao toque. Tem uma paleta de cores que é bonita. Agora eu vou usar uma paleta de churrasco pra... Fazer um boleadinho aqui nessa... Nessa sépla aqui. Então, caso você queira esse EVA, tem um preço muito bom, né? Aqui na minha cidade, uma folha de EVA assim de qualidade, nem tão boa qualidade nada, é 5 reais. E esse EVA aí, ele saiu com menos de 2,50. Bom, pode ser que tenha subido um pouco agora, né? Mas quando eu comprei, ele não custava nem 2,30 a folha. É 10 folhas por 22 reais, parece. Então, não custou nem 2,30 uma folha, né? E de 40, 60 por 40. E ele é de excelente qualidade. Ela não enrola quando coloca aqui e nem encolhe demais. Não precisa ser tão grosso, né? Ele é de 1,5 e mesmo assim, ele não encolhe muito aqui, ó. Eu tô com essa séculazinha aqui, ó. Já há um tempo aqui, né? Tô esperando ela bolear aqui, ó. E não encolhe. Então, assim, é uma qualidade excelente. Então, eu vou deixar o link da minha loja, né? Para os suizadores, caso você queira. E do EVA, ok? Ó, agora é um paquete que eu coloco aqui, ó. E dou uma molhadinha pra ele ficar assim, ó. 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 Agora eu vou recortar a pétala aqui, ó. Recorto aqui nesse sinalzinho aqui, ó. Não corto em cima, assim, um pouquinho abaixo. Pra gente formar a pétala da flor aqui, direitinho. E olha só que bonito. Então, aqui você pode frisar uma sépala aqui também, ó. Você corta um pouco menor do que ela aqui, que vai colocando a flor, né? E dá pra você fazer sépala também, ó. Com este frisador. E agora, eu vou furar aqui no centro aqui, ó. Com uma paleta de churrasco. Eu vou gastar três peças dessa aqui. Pra fazer uma flor. Eu vou usar uns pistilos aqui, ó. Esse aqui. Eu coloquei pistilo cor de rosa. Tem alguns amarelos aqui no meio, ó. Então, eu vou colocar um punhado aqui. Como eles são pequenos, eu coloquei... Coloquei 21 pistilos aqui, ó. Eles são, assim, pequenos, né? Ó, mas se você não tiver, eu já ensinei a fazer pistilo com cola quente aqui no canal. Só você assistir um dos meus vídeos lá, que você vê como que faz pistilos de maneira fácil e barata com cola quente, ok? Aí, vamos colocar esses pistilos aqui, ó. Eu vou cortar um pouquinho mais aqui, porque... É um peixinho, então é mais grosso aqui. Fica mais fácil aqui pra gente arrumar aqui. Aqui, esse primeiro aqui, ó. Eu vou pegar o contrário aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra aqui, que tá mais escuro aqui lá dentro. Eu vou colocar ela virada, tá? Ao invés de ser assim, ao invés de ser assim, vai ser assim, ó. Ela vai ficar pra cima aqui, ó, pra dar uma... Pra dar um movimento aqui nessa... Nessa pétala aqui, ó. Agora eu vou passar cola. Olha o tamanho que vai ficar aqui, a altura. Vou passar cola aqui em cima, ó. Eu passo cola em cima e aqui embaixo também, ó, pra ficar bem colado. Passo cola aqui, ó, embaixo, só. Muito fácil de montar, ó. E vou intercalar. Olha só que lindo. E vou... Colocar a outra peça aqui. Olha só que bonita que fica, né? Uma flor simples, ó, mas é linda, ó. Muito bonita esse frisador, ó. Agora eu vou colocar a seta lá. Ó, ficou assim. Tá tão bonita, assim, ó, ao vivo, que a cor ficou linda. E o pestilo que, ó, combinou com a flor também, ó. Esse verde pistache é meio amarelado. Então tem alguns pestilos amarelos aqui também e o cor de rosa, né? Ficou lindo, ó. Agora eu vou... Vou fazer um acabamento, né? Vou colocar arame floral verde encapado nessa folha aqui, ó. Vou cobrar. Esse EVA, ele é macio aqui, ó. Macio, ó, o toque depois de frisado. Ó, ele é muito bom. Gostei muito. Então, pra você fazer uma flor de qualidade, é fundamental que você tenha um material de qualidade, né? No caso aqui, o material base é um EVA de qualidade. Ó, agora vamos fazer um acabamento, né? Vou colocar duas folhas aqui nesse... Essa flor, que eu peguei um arame galvanizado no meu 16, vou fazer a junção aqui, eu vou colocar aqui, ó. Esse liro aqui, então, é uma flor bonita também, esse frisador, ó. Ele faz um liro, né? E faz essa flor aqui, ó. Muito bonito. Vou montar um galho aqui, ó. Eu já trouxe mais três, e são prontas. Ó, vou pegar mais três aqui. E vou montar um galho aqui, né? Com essas flores. E agora aqui no final eu vou colocar, né? Vou colocar mais uma folha aqui pra poder fazer um acabamento aqui, ó. Não, na realidade são duas folhas, né? Que eu tenho aqui. Ó, então, viu que simples fazer essa flor? E aí, se você gostou desse vídeo, você compartilha, né? Com seus amigos. Tem uma função que chama high par, né? Se você quer me ajudar, deseja high par o vídeo, é só você clicar em high par. Que você ajuda, sim, a impulsionar o vídeo, né? E chegar a mais pessoas. Se você gosta do meu trabalho, não esqueça de curtir, né? De compartilhar e de comentar. Porque se você não fizer nenhuma ação, o YouTube não te manda mais, não te notifica, né? Ele entende que você não gosta. Então, se você gosta, por favor, né? Clica em gostei e compartilha, né? E comenta, ok? É uma forma de ajudar a subir o vídeo, impulsionar. E olha só, né? Que coisa linda que é, ó. Uma flor simples, mas olha só, muito bonita. Com a cor suave, ó. Com a cor bacana, suave, ó. É isso aí, ó. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Você que tá chegando aqui no canal, né? Se é a primeira vez, se inscreva e clica naquele sininho lá pra você ser notificado de todas as postagens. É isso aí, gratidão a todos, gratidão. Você que viu esse vídeo até aqui, fique bem, fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.